A CIDADE NO BRASIL 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 O que você não entende, professor? É que não é uma aventura Eu estou verdadeiramente apaixonado por ela Aí é que está o perigo Você fica apaixonado e sai fazendo um monte de besteira Porque você não podia ter faltado aquela audiência lá de boiadeiros, Glauco Mas é... Senta aí, senta aí, senta aí Como é que foi lá? Não foi Dona Mazé teve um treco lá diante do juiz Aí tiveram que adiar lá Vamos marcar outra Não cheguei nem a entrar na sala Oxe, mas então eu não fiz falta nenhuma Não, mas eu estou com medo que o juiz se impressione com o choro dela Sabe como é que é choro de mãe, né? Sempre incomoda, né? Sempre mexe com a gente Eu fiquei chateadíssimo de saber a quantidade de coisas que a Dona Mazé falou lá pro gelinho Eu mesmo fiquei assim Ô, Laércio Laércio, olha pra você, Laércio Olha como você ficou Você surpreende qualquer um Mas é mesmo Eu sou assim mesmo Eu sou desse jeito Eu tenho um coração Você que é mais frio que eu Você sempre foi É por isso que não me entra na cabeça o que essa garota Consiga refazer com você Peraí Psss O que? Alô? Ô, meu amor Tudo bem? Tudo bem Aham Não, não, não Como é que eu podia esquecer? Se eu marquei com você? Tá marcado, é claro Aham Claro Também Tá marcado, é claro Tá marcado, é claro Mas você tem que ver